Bom dia, bom dia, com alegria, estamos no ar com o primeiro Impacto. Bom dia, Sandro Pires! Sandro Pires, vem junto com a gente, porque a notícia começa a partir de agora, terça-feira, hoje. É, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Muito obrigado pela sua companhia. A nossa equipe está aposta, está com os principais assuntos da nossa região de Rio Preto. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos nesta manhã, finalzinho de manhã desta terça-feira. Você que está almoçando, você que está em casa, vamos juntos. A gente começa com a informação sobre um motociclista que morreu em um acidente agora pela manhã no bairro Jussara, em Aracatuba, Joca Maluli, está ao vivo no local. Tem mais informações sobre este acidente. Bom dia, Joca! Bom dia, Sandro, bom dia aos nossos telespectadores. Exatamente, o acidente aconteceu aqui no bairro Icaraí, em Aracatuba. Nós estamos aqui na marginal da rodovia Marechal Rondon. Ele aconteceu aqui, nesse cruzamento que fica na marginal, na rua Anhanguera. Com a rua Chile. Aconteceu nas primeiras horas desta manhã, da manhã desta terça-feira. Foi entre 7 e 7h20 da manhã da terça-feira, envolvendo um carro e uma moto. O carro vinha, Sandro, nesse sentido aqui. Esse aqui é o viaduto da rua Chile, no sentido bairro centro. O carro vinha vindo aqui, até ele chegar nesse par, onde esse carro acabou de cruzar. Quando a motorista, uma mulher, acabou passando direto e colidiu com uma moto que vinha no sentido da marginal Aracatuba-Guararapes. A moto vinha vindo aqui, quando acabou sendo colidida pelo carro. O que aconteceu foi o seguinte. Segundo alguns funcionários da borracharia, que fica aqui na esquina, próxima ao local. Nesse horário, das 7h da manhã, o sol bate muito forte contra a visão do motorista. Então, não dá para saber se ela acabou não vendo a moto, enfim, ela acabou passando reto. O acidente foi grave, a motorista acabou saindo em pânico, segundo os funcionários desse estabelecimento. Ela estava muito assustada, quando ela se deparou principalmente com o estado da mulher que conduzia a moto. A mulher estava de capacete. O rapaz que eu conversei aqui da borracharia disse que ela já estava, assim, bastante ferida, apesar de estar com o capacete. O capacete estava fechado de forma correta, mas ela não resistiu e acabou morrendo no local. Agora, o veículo já foi levado, a moto já foi levada. Estava aqui a Polícia Militar, a Guarda Civil aqui de Aracatuba, que fez todas as interdições. Foram interditados os dois sentidos da Rua Chile, aqui no bairro Caraí, e também a Avenida Ayanguera. Nesse momento, já está 100% do trânsito liberado, as pessoas não encontram nenhum tipo de interdição. Mas a Polícia Militar e a Guarda Civil estavam aqui. A motorista do carro, responsável pelo acidente, foi levada para o plantão policial, onde ela vai ser ouvida. E o corpo da mulher, que acabou morrendo, foi levado para o IML. Agora, as investigações vão dizer, né, Sandro, o que de fato aconteceu. Ô Joca, é complicado, acidente de trânsito está uma coisa maluca, porque as pessoas estão cada vez mais com pressa, em busca do dinheiro, dos compromissos. E aí, o trânsito de qualquer cidade, principalmente aquelas que crescem cada vez mais, como é o caso aí de Aracatuba, tem um problema sério, né, em trânsito. As pessoas não querem esperar, estão com pressa. Agora, ô Joca, como é que está a sinalização aí, nesse ponto? É boa a sinalização? Porque sempre quando a gente fala de um acidente, envolvendo um carro e uma moto, a moto, infelizmente, motociclista sempre leva a pior, né? Porque é um veículo frágil, né? O para-choque da moto é o peito do motociclista, né? Mas a sinalização tem que ajudar também, né? Os municípios têm esse dever. Como é que está a sinalização aí? Está boa? É, Cedro, como você fez uma excelente colocação, né? Sete horas da manhã, provavelmente as duas mulheres estavam indo para o trabalho e aí, de repente, uma delas acabou perdendo a vida. Olha, a gente vai mostrar aqui para vocês, o nosso cinegrafista Fernando Pessoal vai mostrar aqui. Você pode reparar que o pare desse cruzamento já está bastante desgastado. Dá para ver que é um pare, mas está muito desgastado mesmo. Tem uma placa aqui à direita, Sandro, também com pare, então, teoricamente, existe a sinalização. Mas ali abaixo, aqui você não vai conseguir enxergar, mas uns 200 metros, naquele sentido de onde estão vindos os carros, tem uma lombada, um obstáculo para poder realmente fazer com que esses veículos reduzam a velocidade. Mas, Sandro, enquanto nós estávamos aqui, apurando as informações, levantando todas as informações para os nossos telespectadores, um outro acidente quase aconteceu exatamente no mesmo lugar, por falta de prudência dos motoristas. Então, tem sinalização, tem a responsabilidade dos motoristas, dos motociclistas em respeitar a sinalização. A polícia vai apurar se, de fato, essa luz contra os olhos do motorista causada pelo sol da manhã também pode ter prejudicado a visão dessa motorista. Mas, sem sombra de dúvidas, aqui é um lugar que pede a atenção do poder público, pede mais sinalização, pede mais fiscalização. Então, de repente, obstáculos, aqueles obstáculos sonoros para os motoristas que vêm no sentido da Ianguera, para que a gente possa realmente melhorar as condições aqui das pessoas, Sandro. Porque é uma grande tristeza uma pessoa sair para trabalhar, a mulher tinha 42 anos, não teve a identidade revelada, e acabou tendo a sua vida levada por essa situação muito complicada, Sandro. A sua parte, o poder público, cuidado da sinalização, o motorista tem muito cuidado realmente para evitar acidentes graves como esse, que acabam tirando a vida de uma pessoa. A pessoa tem que ter muita consciência da sua responsabilidade quando sai ao trânsito. A gente continua acompanhando essa situação aí em Arassatuba. Qualquer novidade com relação ao trânsito, você pode me chamar, viu, Joca? Muito obrigado, bom trabalho para você. A gente vai dando sequência porque, você sabe, estamos com o Primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua audiência daqui de São José do Rio Preto, né? Todas as cidades vizinhas, o pessoal de Penápos, de Olímpia, o pessoal de Catanduva, o pessoal aí de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, vem junto com a gente. Olha, a equipe do Primeiro Impacto, você sabe, está nas ruas, atrás da notícia. A Melissa Alcântara tem o destaque da informação. Onde você está, Mel? Oi, Sandra. A gente está aqui na rodovia Assis da Tobriã, ainda na cidade de São José do Rio Preto. Eu e o cinegrafo da Silvio Henrique. E a gente vai mostrar aí que conta das obras que estão sendo realizadas na rodovia. Muitos assis têm sido registrados, viu? Inclusive, na semana passada, uma pessoa morreu por conta aí do sistema PARI e em si. Todos os detalhes daqui a pouquinho, ainda nesta edição do Primeiro Impacto Interior. É, é aquele negócio, né? A gente mostrou ali o Joca falando a respeito do trânsito, né? A responsabilidade do condutor de um veículo, do município e também nas rodovias. É uma outra questão, né? Porque tem muitas obras, pareciga, por exemplo, e acontecendo morte. Então, todo mundo de olho na informação daqui a pouquinho com a Melissa Alcântara. A gente vai rodando a informação. Esse é o Primeiro Impacto ao vivo, sempre pra você, aqui no SBT. Polícia Civil da região de Presidente Prudente. Deflagrou hoje a Operação Arremate. É uma ação, né, muito importante de combate a vários crimes. São realizados mais de 60 mandados de prisão, busca e apreensão. Nós vamos agora, ao vivo, com o Lucas Piccolo. Bom dia, Lucas. Quais são os alvos da polícia nesta ação? Sandro, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior. A ação visa dar cumprimento a 24 mandados de busca e apreensão, 41 mandados de prisão, além de vistoriar 23 estabelecimentos comerciais contra os crimes de roubo e furto de veículos e de aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares, que são muito comuns aí na prática do crime de táfego de drogas. A gente vê vários casos, né, quando a polícia pega esses criminosos e vai investigar o caso, esse comércio ilegal muitas vezes é realizado ali totalmente por aparelhos celulares. Então, uma maneira que a polícia encontrou pra conseguir combater esse tipo de crime aqui no interior do Estado. Essa operação arremate, o nome foi dado pela polícia da cidade de Presidente Prudente, justamente pra que eles consigam, as autoridades militares aqui do Estado, consigam finalizar o ano de 2023 combatendo todos esses crimes de tráfico de droga, cumprindo também os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão, pra que a gente entre, então, no ano de 2024 com uma criminalidade menor aqui no nosso Estado. Sandro. Agora, Lucas, muitas cidades aqui na nossa região que estão empenhadas nessa operação, porque a criminalidade tá espalhada por todo canto. Não adianta falar, ah, é só nas maiores cidades, né, da nossa região de São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente e outras vivem uma realidade de medo. É o tráfico de drogas, é o furto e roubo de veículos, venda de peças. Quer dizer, os golpes estão espalhados por todos os cantos, né? É muitas cidades, Lucas? É isso mesmo, Sandro. São várias cidades. Claro que as incidências são maiores nas principais cidades aqui, nas maiores cidades, mas nas cidades pequenas também acontecem esses crimes. A gente conversou com o delegado que está à frente, então, dessa operação. Ele nos disse que são 67 municípios que estão passando por essas vistorias na cidade, inclusive várias delegacias de polícias presentes também. Delegacia de Adamantina, Assis, Dracena, Presidente Prudente e também Presidente Venceslau, além do apoio da DEIC de Presidente Prudente e da Polícia Militar da cidade. Para mais informações, quem quiser estar em contrato também com o Dinter 8 de Presidente Prudente, pode entrar em contato pelo fone 18-3901-3450. Repetindo, 18-3901-3450. Sandro. Olha, a polícia da nossa região trabalha incessantemente, porque são várias ocorrências e é isso que a gente quer ver, né, Lucas? É polícia na rua, é com o mandado, é colocando a bandidagem atrás das grades. Aí é com a justiça tentar mantê-los lá, porque a gente sabe que os presídios realmente estão assim, ó, abarrotados. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Qualquer novidade a respeito desta operação, pode me chamar aqui no estúdio em São José do Rio Preto. Viu? A gente vai rodando com a informação. O primeiro impacto interior é notícia ao vivo para você, enquanto a concorrência sente a pancada. É, a concorrência... Ripada! Vinheta, ficou legal, hein? Enquanto a concorrência sente a pancada... Ripada! Você fica por dentro da notícia aqui, com o homem da ripada. Assustou? Assustou. Calma, eu vou bater mais devagar, que teve um que se assustou aqui. Vai acostumando comigo! É assim mesmo! Atenção, você que está aí ligado comigo, você pode participar daqui a pouquinho, eu vou divulgar o WhatsApp, viu? O pessoal está pedindo. Ah, qual o número do WhatsApp, lá, do primeiro impacto interior? Eu quero mandar um vídeo, eu quero mandar uma denúncia, uma reclamação, um flagrante, algo inusitado, participe com a gente! Ninguém faz um programa como esse, sozinho, a gente precisa de você aí de casa, de qualquer cidade da nossa região e a importância é muito grande. Estamos ao vivo aqui dos estúdios do SBT em São José do Rio Preto, até na sua casa, você que está almoçando. Hum, estou sentindo o cheiro da comida daqui, viu? Bom almoço! Um boliviano foi preso com várias cápsulas de cocaína no estômago, na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Pitácio. Eu já vi gente morrer por causa disso. Morrer, porque engole, tenta transportar, e aí uma das cápsulas se dissolve e o sujeito morre, é? Vai por tudo ou nada. Ele viajava num ônibus interestadual que passava pela região. Segundo a polícia rodoviária, durante fiscalização foram encontradas oito cápsulas de cocaína na bolsa desse homem. Depois ele foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente para a realização de exame de raio-x, que verificou mais de 75 cápsulas no intestino. É isso mesmo? Tudo isso daí no estômago do sujeito? Meu Deus do céu! Olha, no total foi apreendido um quilo de cocaína! Rapaz! Eu quando eu vou almoçar, vou numa churrascaria, vou num rodízio, no máximo lá meio quilo. Como é que coube tudo isso no estômago do sujeito? E depois pra sair, hein? Sim! E depois, pra sair tudo isso daí, vai ficar umas duas horas no banheiro. Bom, o boliviano foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Prudente por tráfico internacional. Aí a pena é pesada, hein? Aí a cana é doída. Ele segue preso à disposição da justiça e aguarda audiência de custódia. Olha, ainda hoje, aqui no primeiro impacto interior que vai conquistando a população de São José do Rio Preto e da nossa região. Estaremos todos os dias, a partir das 11 horas da manhã, trazendo jornalismo ao vivo, ágil e envolvente da equipe do SBT. Pintor morre eletrocutado durante trabalho em Mirassol. Um homem estava pintando a fachada de uma loja quando encostou o rolo de pintura em um fio de alta tensão e acabou levando uma descarga elétrica, gente. Infelizmente, daqui a pouquinho a gente traz esse caso e muito mais para você, tá bom? Vamos para o intervalo comercial? Vamos chamar o WhatsApp de novo para o povo decorar. Você tem que colocar esse telefone? Eu não é, Renatão. O povo tem que decorar, tem que colocar no celularzinho. Vai, todo mundo, pega o celular aí, anote o nosso WhatsApp. WhatsApp 17 98127 8656. Se você quiser comentar um fato que a gente mostrou aqui no Primeiro Impacto, pode comentar. Se você quiser mandar mensagem aqui para o apresentador, eu agradeço de coração, tá bom? Alguma sugestão de reportagem também. Então participe com a gente. É o WhatsApp do povão do Primeiro Impacto Interior, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o jovem que foi morto a tiros dentro de casa no Jardim Arroio, em Rio Preto. Um adolescente havia falado dias antes para o pai sobre ameaças. Aliás, esse menor esteve na Fundação Casa. Saiu e falou para o pai. Pai, vamos nos mudar daqui, porque senão eu sei. Serei morto. E olha que infelizmente ele estava certo. Não perca, daqui a pouquinho, 11h16, eu volto já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior e você ligadinho comigo, hein? Vem, vem, vem junto com a gente, porque a nossa manhã, finalzinho da manhã, comecinho da tarde, é com a gente. A gente se acostume a almoçar com o Sandro Pires e toda a equipe aqui do jornalismo do SBT Interior. 11h19, um homem matou a própria irmã com golpes de faca em Carabaia, na região de Prudente. Segundo a polícia, o crime foi por ciúmes da amizade da irmã com a ex-mulher dele. Meu Deus, que mundo que a gente está vivendo, hein? Vamos ao vivo agora com a Jéssica Tábuas. Esse homem já foi preso. Bom dia, Jéssica. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a gente. Esse homem já foi preso, sim, viu? Inclusive, ele segue passando por audiência de custódia neste momento. Esse caso aconteceu na cidade de Tarabaia, que fica na região de Presidente Prudente. A polícia militar foi chamada pra atender essa ocorrência e no local, então, encontrou essa mulher de 53 anos bastante machucada, com várias lesões pelo corpo. Haviam aí cortes de faca na cabeça, na nuca, no pescoço e também nas costas. Ela chegou a ser socorrida, viu, Sandro? Levada pro Hospital Regional de Presidente Prudente, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Agora, pasmem pra motivação dessas agressões, pra motivação da morte, então, dessa mulher, viu, Sandro? Segundo informações da Polícia Civil, o irmão teria agredido essa vítima, essa irmã dele, porque ele tinha ciúmes da relação de amizade entre ela e a ex-mulher dele. Dá pra acreditar numa história dessa, Sandro? Não, é terrível. Não dá. Aliás, viu, Jéssica, as pessoas estão encontrando motivo pra tirar a vida das outras. Eu não vejo motivo pra você acabar com a vida de alguém que dirá irmã de sangue. Eu tenho uma irmã, mora em São Paulo, há algum tempo não a vejo, tenho 70 anos, minha irmã, porque eu sou caçula. Eu fico tão feliz quando ela manda uma mensagem pra mim, mandou agora, Sandro, boa sorte na sua nova casa. Você imagina só a pessoa tirar a vida da irmã. Agora, ciúmes. Ô, Jéssica, explica pra gente. Mas por que ciúmes do relacionamento de amizade entre as duas? Olha, Sandro, aparentemente, o que que aconteceu? Esse homem descobriu que a vítima, a irmã dele, estaria apresentando alguns homens, alguns pretendentes pra ex-mulher, então, desse homem. Ele ficou, claro, bastante nervoso com a situação e aí, sabe o que que ele fez? Ele foi lá confrontar a ex-mulher, perguntar sobre essa história. E nesse momento, a irmã estava ali no local e ela acabou confessando que sim, né, como tinha uma amizade ali com a ex-cunhada, estava, assim, apresentando novos pretendentes, estava apresentando alguns homens, só que aí ele ficou bastante nervoso e, ó, partiu imediatamente pras agressões. Por conta, então, dessas agressões, essa irmã acabou morrendo, né, Sandro? Esse homem, ele tentou fugir, mas a polícia conseguiu capturá-lo pouco tempo depois. Ele segue agora a disposição da justiça e deve responder por feminicídio. Tem que ir apodrecer na cadeia, né? Apodrecer. No amor de Deus, tirar a vida da irmã. Uma besteira, gente. Largou, largou. Todo mundo tem direito de seguir a sua vida. Não é dono, ele não é proprietário. Tem gente que se acha dono. Por isso que a gente tem tanto caso de feminicídio, né? Meu Deus. Acabou, acabou. Segue. Deixa a pessoa seguir a vida dela. Você acha que ela não tem direito de se relacionar com alguém e ainda vai tirar satisfação com a irmã e mata ela? Meu Deus. Ó, esse tem que pagar pela lei daqui, né? Dos homens e a lei de Deus também. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Tenho um ótimo dia de trabalho, tá bom? Qualquer momento você retorna aqui. Retorna aqui porque o primeiro impacto é informação do começo até o fim. Ainda hoje, você vai ver daqui a pouco. Olha só, a gente tá saindo de um caso absurdo. Pra ir pra um caso terrível. Você vai ver que um filho tentou matar a própria mãe na região. Destaque de Lucas Piccolo. Sandro, o caso aconteceu ontem à tarde, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Policiais militares da cidade de Andradina foram acionados pela vítima, que é a mãe. E a polícia, claro, foi até o local onde ela estava presente. Ao ser questionada, ela disse que o filho tem 30 anos de idade, é dependente químico e tentou matá-la. Já explico tudo aqui, se esse homem foi preso ou não. Tá ok, Lucas. Muito obrigado, viu? Infelizmente, a droga tá acabando com a nossa cidade. É essa verdade. A droga tá destruindo as famílias. Já, já o Lucas retorna com essa informação aqui no primeiro impacto. E a gente vai rodando a informação comigo, Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias, o garçom da notícia. Adolescente é morto dentro de casa, no Jardim Arroio, em Rio Preto. Aquele caso que eu chamei, logo no início, tá vendo aí, marca de tiro no vidro? Foram vários tiros. Menino menor, esteve na fundação, o caso acabou sendo morto no Jardim Arroio. A Joyce Cremonese tem os detalhes pra gente, ao vivo. Joyce, o que a polícia sabe até agora em cima desse caso? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente no primeiro impacto. Olha, Sandro, segundo aí as informações do boletim de ocorrência, né? Esse adolescente, ele estava em casa, homens chegaram atirando, né? Ele levou ali um tiro no pescoço, um tiro na cabeça e dois tiros nas costas. E ainda não há informações aí com relação a quem teria cometido esse crime bárbaro. Eu tô com a Fernanda aqui comigo, Sandro, ela é a mãe do Vitor Hugo, ela topou falar com a gente. Ô Fernanda, ele tava na sala, então, jogando videogame com o pai. Me conta como que foi ali a cena, né? Como que tudo aconteceu? Ai, oi, tudo bom? Então, foi assim, ele chegou, tudo feliz, falou que eu tava com fome, eu fui fazer a janta. Ai, eu fui lá no fundo fazer a janta, ele falou assim, ah, já que não tem internet de casa, eu vou jogar S-Box com o pai. Falou que ia jogar a noite inteira. Ai, sentou lá no Zofar e começou a jogar. Não deu tempo, minha filha tava lá na frente, entrou achando que ia ser, que queria roubar ela. Ai, eles já entraram, já tirando, não deu tempo. E aconteceu, eu só quero justiça, porque não deu nem tempo dele se defender. E Fernanda, existe a hipótese, né, de ser ali alguma briga que ele teve? Qual que é a suspeita de vocês? Ele tinha comentado alguma coisa? Ah, ele tinha comentado, sim. Ele comentou que tinha brigado na Fundação Casa, que tava lá, pediu pra me mudar de casa, que as pessoas estavam ameaçando ele por causa dessa briga. O que aconteceu? Eu até não acreditei, porque é um menino tão calmo, ele tira a roupa do corpo pra ajudar as pessoas, não acreditei. Falei, para com isso. Aí ele mostrou a foto do menino, eu tirei print. Falei assim, ah, esse menino não vai fazer nada não. Aí deu o que aconteceu. Sandro, você tem alguma pergunta pra fazer pra família, né? A gente tá mostrando aqui imagens da rua, no bairro Jairinha Rui, um bairro tranquilo, né? A gente vê ali na frente também os familiares sentados na frente da casa. Você tem alguma pergunta pra fazer pra mãe do Vitor Hugo? Joyce, dizer pra essa mãe que Deus conforte o coração dela, do pai, olha, nem passa pela nossa cabeça, né? A gente nem consegue imaginar, e Deus nos livre disso, né? Do que essa mãe tá passando. Imagina só, o pai tava jogando videogame na sala com o filho, né? E vê o filho ser morto ali, meu Deus do céu, que Deus conforte. Agora, a nossa tentativa é de realmente a polícia esclarecer os fatos, né? O filho dela esteve na fundação casa devido a que tipo de delito, que tipo de fato? Se é que ela quiser falar, só pra gente tentar entender, porque infelizmente, a gente sabe disso, a gente já tá há algum tempo dentro do jornalismo, a pessoa acaba sendo levada, né? Pra mudação casa, ou pra um presídio, e lá a pessoa é obrigada, muitas vezes, a... Ó, quando sair, a... tem que fazer isso, né? Tem que cumprir regras deles, né? Ó, saiu, foi na saidinha temporária, na volta tem que trazer droga, tem que trazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Muitas vezes, eles são aliciados lá dentro. E quando a pessoa não segue isso, que talvez seja... Eu não sei se a mãe tem essa informação, a Joyce vai passar. Mas se a pessoa não segue do lado deles, né? No caminho deles, no que do mal, no caminho errado, muitas vezes a pessoa paga com a vida. Porque eu acredito na reinserção de quem errou, né? Tá pagando por isso, sai aqui, nas ruas, vai voltar, o convívio, o familiar, tem essa oportunidade. Infelizmente, quando muitas vezes a pessoa tenta, ah, seguir o caminho do bem, estudar, trabalhar, ajudar a família. Sair do mundo errado, a pessoa acaba pagando com a vida. Ele tinha esse sonho, Joyce. E o porquê, o que que aconteceu dele ir pra fundação casa? Ele tinha um sonho, qual é, o que que ele falava pra mãe? Ó, eu quero sair dessa vida torta, dessa vida errada. Eu quero seguir uma outra coisa. Fernanda, o que que seu filho falava, então, né? Quando ele tá na fundação casa, por que que ele foi pra lá? Entendi. Seu filho tá na fundação casa por quê? Se ela não quiser falar, tudo bem, viu, Joyce? Ah, porque ele foi vender as coisas dele, ele queria comprar as coisas dele. Aí ele foi pra lá, aí não assinou a L.A., que ele já tinha que assinar, e ficou. Aí falou que ia mudar de vida, saiu mudado de vida, tava tranquilo em casa. E aconteceu isso com esses moleques, por causa da briga. E ele disse que ele saiu no mesmo dia que um outro rapaz, né? É, ele falou assim, ah, eu saí no mesmo dia que o menino que eu briguei aqui dentro. E eu tava até com amizade ainda, ele até brigou comigo. Não fica com amizade, não é que eu briguei com esse menino aí. Então é isso, Sandro, é, realmente, ele tinha, né, essa questão aí do tráfico, foi por isso que ele foi parar na fundação casa, né? Mas parece que essa questão mesmo do homem de estar relacionado aí com esse desafeto que ele teria tido lá na fundação casa, viu? Ok, Joyce, muito obrigado. Que Deus conforte essa família, os nossos sentimentos, realmente. Infelizmente, as drogas estão acabando com muitas famílias, né, deixando pais e mães órfãos de seus filhos. Muito obrigado. Uma ótima tarde. É, já 11h30, né, 11h31, já posso falar tarde? Posso, Renatão? Hã, já posso? Vamos lá, vamos juntos. É, pra quem quer bom dia, bom dia. Aqui é gosto da casa. É, por isso que eu falo que eu sou o garçom da informação. Estamos aí, primeiro impacto no cardápio, é o prato principal das suas manhãs e comecinho de tarde, tá bom? 11h31, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa situação do pare e siga. Você já parou, né, nessas horas sendo realizadas? Aliás, o pessoal busca sempre o horário de pico pra fazer essas obras. Aí pare e siga, nem enche de veículo, quando você não fica lá meia hora. Eu já fiquei meia hora, não pega. Corre o risco também de acidente. Eu tenho medo enorme, já aconteceu morte. A nossa equipe fazendo um alerta a respeito desse tira nas rodovias da nossa região. 11h32, rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto juntinho com o Jato. Estamos de volta com o primeiro impacto interior aí. Sua mesa no restaurante, na loja. Muito obrigado pela companhia. A gente abraça parte do interior, quase 200 municípios. E você é ligado com a gente. Beijo aí da nossa produção, a nossa equipe. Muito obrigado, de coração, viu? Você sempre juntinho com a gente, tá entrando no seu trabalho. Tá aí batendo aquele rango gostoso, aquela mita gigante. Vamos juntos. 11h30. A violência contra as mulheres, infelizmente, não para. O destaque da Info com o Joca Maluli. Tá com a gente, Joca. É isso mesmo, Sandro. O número de medidas urgentes no ano de 2023 foi quase 53% do que o número registrado em 2022. Foram 17 mil em 2022. Já quase 30 mil medidas protetivas urgentes registradas nas redes de defesa da mulher online, nas delegacias também presenciais em São Paulo. É um número muito alto, é alarmante, é preocupante. Mas, por outro lado, as mulheres estão se sentindo mais seguras e protegidas para todo tipo de agressão, viu, Sandro? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais detalhada sobre esses números, como as mulheres podem judiciar e o que é que está por trás, né? Quais são as políticas públicas do governo do Saulo e de todo o judiciário também para dar essa proteção e toda a defesa para as mulheres do nosso Estado. Tem essa responsabilidade de divulgar cada vez mais quais são os que as mulheres podem entregar para denunciar esses números e evitar o mal pior. Daqui a pouquinho, Joca Maluli, o Trazac, dá a notícia aqui dentro do primeiro impacto interior ao SBT Interior. A história agora vem de um filho tentou matar a própria mãe por causa de mil reais. Olha a droga aí no meio, hein? A droga. O Lucas P. acompanha esse caso e traz todas as informações para a gente. Nós tivemos o probleminha no Lucas. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Lucas? A gente não está te ouvindo. Já já a gente vai acertar o áudio aí. Porque essa história, sinceramente, hein? Que triste, hein? Isso é uma realidade em muitos lares. Tá bom, Quim? Agora vamos abrir a nossa janela da dica especial. Olha só. Quantas vezes você iniciou o tão sonhado curso de... A hora é agora. O Centro Universitário Unigran em Arassatuba. Com professores qualificados e aulas. O Unigrande prepara você para o mercado de trabalho. E tem mais. O preço da mensalidade não muda. É do começo ao fim do seu curso. Você vai começar o seu curso pagando o mesmo valor na mensalidade. Bom demais, não é mesmo? Então, pega aí o seu celular. Sua inscrição no site www.edu.br. Vou repetir para você. www.unigrande.edu. A inscrição. A inscrição é totalmente gratuita. Não perca. A matrícula custa apenas R$ 10,00. É perdível. Inscreva-se pelo site ou ligue 0870-0045. E grande o seu conhecimento. Vai além! Muito bem. A gente vai seguindo aqui com o primeiro impacto. 11h38. Nós vamos fazer só um intervalo. E é um tempinho para dar uma hidratada na garganta. E dar aquela garfada gostosa para expandu. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o reparo do povo. Quadro de sucesso aqui dentro. Primeiro impacto interior. Que vai chegar junto. Vai mostrar problemas da nossa comunidade. Vai colocar. Vai dar voz à nossa população. Nós vamos falar sobre um verde. Que acumula lixo. Em Birigui. Não tem ninguém para recolher esse lixo. Daqui a pouquinho vai dar essa reclamação aqui no ar. Tá bom? É um instante só. Ontem nove. O seu horário de almoço. Sempre junto com a gente. Coloca aqui no SBT. E esconde o controle remoto. Já, já eu estou de volta. Estamos no ar. De volta com o primeiro impacto interior. 11 horas 42 minutos. A sua companhia nesse horário de almoço. E você sabe que a gente tem o número WhatsApp. Que você participa com a gente. Pode mandar vídeos flagrantes. Denúncias. Reclamações. Pode participar. Comentando aqui o conteúdo do programa. Também mandando mensagens para o apresentador. A gente estreou ontem. Eu agradeço todas as mensagens recebidas através das redes sociais. Estão lá no Instagram. Arroba. Sandro Pires da TV. Depois a gente vai colocar. E pelo WhatsApp está chegando mensagem? É sério? Coloca aí para a gente. Vamos lá. Onde vai aparecer isso? Pode abrir a câmera aí, Renatão. Vou mostrar que o povo merece esse nosso destaque. Esse nosso agradecimento. Luzinete de Aracatuba. Bom dia, Sandro Pires. Quero desejar tudo de bom para você nesse novo ciclo. Um abraço carinhoso meu. Da minha neta Valentina. Obrigado. Quem mais? Quem mais? Oi, Sandro. Tudo bem? Estou assistindo desde ontem. Boa sorte na nossa... Na sua nova casa. É nossa, né? É nossa. Você é muito bom no que faz. Obrigado. Parabéns. Deus te abençoe. Cícero Nobre de Presidente Prudente. Olha lá, Prudentão. Bom dia, Sandro. Parabéns por você continuar nos informando o que acontece em nossa região. Valeu. Boa sorte em sua nova emissora. Valeu. Estamos juntos. Obrigado. Valeu, Cícero. Quem mais está com a gente? Israel de Mirassol. Sandro, meus parabéns pela nova casa. Deus te abençoe sempre. Amém. Quem mais? Tem mais? Opa, tem muitas. O pessoal falou que está congestionando. até o sistema. Ivan Salles de Rio Preto. Parabéns, Sandro e SBT Interior. O programa está excelente. Sua opinião, a opinião do público é tudo para a gente. A gente só tem que agradecer realmente todo o carinho da nossa população. Tá bom? A história vem de Andradina. Um filho tentou matar a mãe por causa de mil reais. Vamos entender melhor esse caso, como é que está a mãe, como é que foi tudo? O Lucas Piccolo está acompanhando esse caso e traz todas as informações ao vivo para a gente. Lucas. Sandro, o caso foi ontem à tarde na cidade de Andradina. Os policiais militares da cidade foram acionados pela vítima. A mãe desse homem de 30 anos de idade. Então, eles foram até a residência dela e encontraram ela em uma via pública perto da casa. Ela não estava dentro da casa, estava na rua. Os policiais questionaram ela, então. Foi quando ela alegou que o filho tem 30 anos de idade, é dependente químico e tentou matá-la. Além disso, ele ameaçou ela, exigindo mil reais dela. Então, não basta essa situação que a mãe passou, tem que ouvir o filho ainda falando. Ou você me passa mil reais ou eu te mato. Realmente uma situação terrível para essa mãe. Os policiais, então, começaram a busca ali perto e encontraram o autor do crime dentro da casa dela. Ele foi, claro, levado até a delegacia da cidade de Andradina e foi preso em flagrante na tarde de ontem, Sandro. É triste, né? Como a gente vê casos como esse? Agora, Lucas, essa mulher já tinha uma medida protetiva contra esse filho. Quer dizer, as ameaças, as possíveis agressões não começaram agora, né? Já é de tempos, é isso? Sim, é isso mesmo, Sandro. Ela tem uma medida protetiva contra o filho. O que nos chega à conclusão é que ninguém tem o direito de invadir a casa de ninguém. Mas, em específico, nesse caso, ele não podia ter feito isso estar dentro da casa dela, né? Claro, como eu tinha dito antes, ele foi levado até a delegacia, foi autuado em flagrante, e que ele pague, então, por esse crime que ele cometeu. Olha, triste, né? Você vê como é que é. Você já se colocou no lugar dessa mãe? Olha, eu peço a Deus, eu torço para que você não tenha vivido uma situação como essa. Mas, muitas vezes, esse caso tem droga envolvida, né? Porque o sujeito queria mil reais, provavelmente, para comprar a sua droga lá, né? E a abstinência faz isso com a pessoa. A pessoa, ela perde questões de higiene, ela não está nem mais aí para ela e nem para os outros. Ela só quer consumir. A gente vê isso aí no dia a dia, questão de Cracolândia lá em São Paulo, em muitas outras cidades, moradores de rua que consomem drogas, né? E, muitas vezes, isso daí está dentro da casa, da pessoa. A pessoa não tem mais paz. A mãe, o pai, os irmãos, não tem mais paz na vida, infelizmente. Tomara que agora, ficando lá na cadeia, refresca a cabeça, repense, né? Se recupere, esteja longe das drogas. Porque, se voltar para as ruas e voltar a consumir droga, infelizmente, vai atrás do dinheiro onde ele acha que pode conseguir e aí é o risco para a mãe também, né? E, nesse país, tinha que ter um trabalho mais eficiente de tratamento dos drogados, né? Porque são pessoas que estão doentes, infelizmente. Tinha que ter mais um trabalho mais efetivo, realmente, para a gente salvar essa sociedade e essas famílias. Lucas, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho, qualquer nova informação a respeito desse caso ou sobre outros, pode me chamar. Eu estou aqui, junto com a nossa equipe, para te atender, tá bom? Muito obrigado. A gente vai dando sequência aqui, porque o nosso trabalho, a nossa informação não para. Tudo que é destaque na região de Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, de onde a gente fala ao vivo, a gente está cobrindo. De todas as cidades que estão ao redor. Delegacia de Defesa da Mulher, online, registrou um aumento de 50% nas medidas protetivas de urgência. Essa delegacia é pela internet e nós vamos voltar a falar com o Joca Maluli, que apurou esses dados, fez um trabalho de apuração. Por isso ele traz para a gente esse detalhe, que é um termômetro do aumento da violência contra a mulher. Você sabe, Joca, que eu conversei já com muitas autoridades, delegadas da mulher, e elas falam que, é lógico, os casos existem, mas também o que elas estão vendo é que a mulher está se encorajando mais em denunciar, porque antes elas ficavam caladas, né? Exatamente, Sandro. Esse tipo de ferramenta, como o fato das mulheres poderem fazer essa denúncia, né? Solicitar essa medida protetiva de urgência de forma online, faz com que dê muito mais descrição para as mulheres, muito mais eficiência, e as mulheres se sentem mais seguras, de fato, em fazer esse tipo de solicitação e de denúncia. E o número é bastante expressivo, né? Em 2022 foram 17 mil solicitações de medidas protetivas urgentes, feitas de forma online. Em 2023 já são quase 30 mil, o ano ainda não fechou, nós estamos caminhando aí para o final do ano, mas ainda tem alguns dias, então realmente esse número deve aumentar. Por um lado é alarmante, por um lado chama atenção, nos choca, né? De pensar que todos os dias nós noticiamos aqui muitos casos de violência contra a mulher, de feminicídios, por isso que é tão importante debatermos esse assunto de fato, porque a violência, muitos casos de feminicídio, por exemplo, podem ser evitados se denunciados ainda na raiz, por isso que é tão importante que as mulheres entendam o seu espaço, entendam a sua importância e que é fundamental que haja esse respeito, por isso que todas as medidas e todas as políticas públicas de proteção às mulheres são muito importantes. E esses dados reforçam que realmente essas políticas têm tido aí um resultado muito positivo, né, Sandro? Porque é fundamental que a gente possa realmente debater esse assunto e poder realmente dar essa proteção para as mulheres, né, Sandro? Tem que ter leis mais severas, cada vez mais severas, né, para punir os agressores, punir os assassinos, que são vários por aí. Tem muitos que falam, ah, eu amo, eu amo, ah, matei por amor, olha só que absurdo, eu matei por amor, né, o amor não causa dor, pelo contrário, o amor traz prazer para a gente, né, é o mais nobre dos sentimentos, então o que tem que ter realmente é punição, leis cada vez mais severas, meios, né, para apoiar as mulheres, porque muitas mulheres, infelizmente, são dependentes dos homens agressores, dependentes financeiramente falando, dependentes psicologicamente, porque os homens entram na mente delas, né, porque existem vários tipos de violência contra a mulher, não é só a agressão física, mas tem a violência patrimonial, ah, ó, se você sair de casa, eu vou vender tudo, vou tirar tudo do seu nome, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Ah, se você sair de casa, eu vou ficar com os nossos filhos, não é assim? Então tem que ter uma justiça, tem que ter essa rede de apoio às mulheres pra gente realmente conseguir diminuir o número de agressões e de homicídios contra as mulheres e a violência doméstica que acontece, ela sempre aconteceu, infelizmente, só que, principalmente sem a internet, sem esses meios, muitas mulheres se calavam dentro de casa, apanhavam caladas, ah, por receio do que a família ia dizer, né, famigas que falavam, não, você não vai se separar, mas como? É seu marido e os seus filhos, o que você vai fazer? Não é verdade? A senhora aí de casa, né, não sabe? Muitas vezes eu tô falando aqui com alguém que lá atrás sofreu por conta da violência e muitas vezes hoje já mulheres que viram suas mães sofrerem, então o que a gente precisa realmente é denunciar esses agressores e o pessoal colocou o Disque Denúncia aí, né, informações pra que você, mulher, denuncie, né, denuncie realmente as agressões, né, as denúncias são muito importantes pra gente ir, né, tirando essas pessoas de circulação. Tá bom? Nós caímos com o sinal aí com o Joca e eu agradeço ele pela participação, essa apuração desses dados, é muito importante isso, viu? A gente vai agora com o nosso quadro que é sucesso, que é a gente colocar você cada vez mais em destaque aqui no primeiro Impacto Interior, que é o Repórter do Povo. Repórter do Povo está onde o problema acontece. A gente vai agora até Birigui, onde moradores reclamam de uma área verde da prefeitura que está sem manutenção. Então, o lixo estaria acumulado, causaria mau cheiro e estaria atraindo até animais peçonhentos. Mandamos pra lá a nossa Repórter do Povo, Jéssica Tábuas, ao vivo, pra mostrar que situação que você encontrou aí, hein, Jéssica? Como é que está o clima por aí? Olha, Sandro, eu estou aqui falando com você ao vivo e estou o tempo todo olhando pro chão, porque isso aqui de área verde não tem nada, viu? A gente está realmente num criadouro de bichos peçonhentos, inclusive a gente vai andando com bastante cuidado, eu e meu cinegrafista, pra não se deparar com nenhum animal. Só pra explicar pra vocês, antes de chamar um morador aqui do bairro, no Jardim Santa Luzia de Birigui, Olha só, esse espaço aqui, Sandro, era pra ser uma área verde, onde as crianças pudessem brincar, o pessoal caminhar, passear, e olha só a situação que a gente encontrou. Esse espaço aqui, ele vai de fora a fora, ele dá a volta no quarteirão aqui do bairro, e a gente está vendo um monte aqui de terra, com lixo acumulado, colchão, enfim, mas esse é só um, viu? Se a gente andar cinco passinhos pra frente, a gente vai encontrar outro monte igual ou pior a esse. Eu estou aqui com o Damião, Damião, vamos conversar com a gente? Você mora aqui há muitos anos no bairro, e você, assim como os outros moradores, já não aguentam mais essa situação, né? Com certeza, já moro aqui nesse bairro aqui, desde quando inaugurou esse bairro, e eu nunca vi uma coisa dessa, é tanto lixo, tanta sujeira, amontoada, quer dizer, eles começam o serviço e não param, gente. E aqui, que nem vocês estão vendo aqui, ó, escorpião, aranha, cobra, isso aqui é um nin, é um nin deles. Não estamos aqui pra prejudicar prefeitura, ninguém, entendeu? A gente só queremos a limpeza disso aqui. Começou limpa. E quero também falar aí pras pessoas aí que moram de frente aqui, que não jogam também os lixos aqui, né, que fica pior ainda, aí que os bichos vêm. Infelizmente, eu não tenho notícia boa, a gente vê na televisão acontecendo com meio imundo, e a gente acha que nunca vai acontecer com nós. Minha irmã foi vítima, levou uma ferroada de uma aranha marrom, já foi operada duas vezes, coitada, tá tendo um gasto enorme por causa dessa aranhinha, saindo dessas montanhas de lixo aqui, ela passando aqui, levou essa ferroada. Então é admissível as pessoas ver uma coisa dessa daqui e não limpar a gente. Porque isso aqui é serviço do legislativo, do executivo, mas a gente que são morador, se a gente não falar, nada acontece. Agora, Damião, só pra gente entender, a prefeitura criou esse espaço verde aqui pra população ter essa opção de lazer, digamos assim, mas desde então, ninguém cuida disso daqui. É, infelizmente, era um local pra lazer, mas tá sendo, na verdade, um local de terror. Dor de cabeça. É dor de cabeça pra gente, porque os escorpiões, a gente mora do outro lado ali, onde você está vendo aqueles muros ali, eles passam daqui pra lá, todo mundo aqui, a maioria tem uma historinha de escorpião aqui. Quantos já foram encontrados? Várias, vários aqui, todo mundo aqui tem história de escorpião. Então, eu vejo em outros países aí, essas áreas verdes aqui, limpinhas, as pessoas fazendo caminhada, fazendo piquenique. Já aqui em Birigui, olha o lixo que tá, gente. Vamos ajudar nós aí, limpa aqui. Não começa, começa e termina o que vocês estão fazendo. Que aí a coisa fica melhor pra nós, pra todo mundo. Exatamente. O Sandro, a gente tá mostrando aqui essa pilha de sujeira, de folhas secas, galhos, porque a prefeitura veio aqui, segundo os moradores, fez o trabalho de rastejo, só que deixou todo esse monte aqui, ou seja, não retirou. Não adianta nada. E aí, não significa nada, não resolve nenhum problema, porque o bicho, ele só arrastou o bicho aqui pra esse monte, né? Agora, dá foco ali, ó, nosso cinegrafista Paulo Oliveira, colchão. Esses tijolos, né, Damião, que são a moradia do escorpião. Principalmente esses tijolos que são furados, isso aí é ninho deles. Ele sai daqui, entra aí dentro, sai pro outro lado, e faz as vítimas, entendeu? E eu tenho quatro filhos, dois netos, você já pensou ferroar, já ferroar, minha esposa já foi ferroada, já pensou ferroar meu netinho de oito meses? Ele vai a óbito. A gente tá falando do escorpião, mas a sua irmã foi a vítima aí da aranha, inclusive, amputou um dedo por conta... Amputou um dedo, e a parte do pé dela não tá legal, coitada, precisou colocar a telinha, você entendeu? Já teve um gasto enorme, é... com esse problema dessa aranha aí, e vítima desse lugar aqui, dessa sujeira aqui, infelizmente. Isso sem contar a cobra, que já apareceu, e a dengue também. A dengue também, porque aqui as pessoas começam a jogar aqui, já tá o lixo, já tá amontoado, mesmo as pessoas jogam aqui, é... garrafa pet, caco de espelha, que nem vocês estão vendo aí, e vira... aí prolifera, né, a dengue aqui, que tanto eles falam, gente, não sei o que, vai em casa, mas eles mesmos que fazem isso aí, ó. Com ajuda, e é pedaço de madeira, tábua, aqui a gente vê que deve ser pedaço de guarda-roupa, que o pessoal joga aqui, colchão, fora esse lixo, olha, Sandro, é uma realidade triste, triste de se ver, os moradores disseram pra gente, que já tentaram, né, seu Damião, várias vezes tentar, entrar em contato com a prefeitura, nunca uma resposta, inclusive hoje, pela manhã, nossa equipe foi lá, entrou em contato novamente com a prefeitura, estamos aguardando uma posição da prefeitura de Birigui, porque nessas condições, não dá pra ficar, né, seu Damião? não dá, a gente quer que eles, é, tomem iniciativa e venham aqui com os caminhões, e limpa aqui, deixa bonitinho pra gente fazer um churrasquinho aqui debaixo, fazer um lazer, passear com os nossos netos, nossos filhos, porque, do jeito que tá aqui não dá, gente, não dá, a gente tá preocupado, a gente tá preocupado, com a proliferação desses bichos aí, porque já tem, você imagina esses ninhos aqui, que não é um morro só aqui, tem vários, não tem ideia? Sandro, você, o seu Damião, o Sandro quer fazer uma perguntinha aqui pra gente? É, não é nenhuma, eu vou perguntar, se o lugar aí é populoso, se é um bairro que tem muitos moradores, muitas crianças, porque o que o pessoal podia fazer, é colocar uns brinquedos aí, como o senhor disse, coloca um quiosque, pra população se reunir, porque nem todo mundo tem condições de ir, num clube, nem todo mundo tem piscina em casa, churrasqueira em casa, e eles não estão pedindo o favor, eles pagam os seus impostos, então, eu queria dizer pro pessoal aí da Prefeitura, Secretário de Serviços Gerais, que nem precisa mandar a opinião, a resposta pra gente, já manda uma máquina lá, um caminhão, pra recolher esse monte, isso daí tá uma vergonha, um absurdo, como assim? Eles limpam lá e amontou, é porque não tem tapete, senão eles colocariam debaixo dos tapetes, poxa gente, vamos fazer, será que é tão difícil, atender a população, na hora de pedir voto, o pessoal vai, atenção vereadores, vamos lá, dá uma atenção especial, a gente tem que corrigir esses problemas, tá fácil de resolver aí, tá com um gramado bonito, porque por enquanto, a gente só tá vendo que é uma área verde, só vê que é a área verde, quem tá passando de helicóptero, é o avião, vê lá de cima, opa, ó, é uma área verde, bonita, mas pra quem tá passando ali, é o risco de se acidentar, aí entra a população também, que vê que a prefeitura, né, não recolheu o monte, fala, eu vou jogar o lixo lá, não tô nem aí, né, infelizmente a população também contribui, não é todo mundo, né, mas vamos limpar, vamos deixar o negócio bonitinho, né, então a gente fica aguardando, essa posição do município, ou até mesmo a solução, já vai lá, já resolve, e o senhor já fica tranquilo, já faz o seu churrasquinho, convida a gente pra ir aí assar um espetinho, ô Jéssica, muito obrigado pela sua participação, e fala pro senhor aí, qual o nome dele mesmo, ô Jéssica, que eu gosto de saber o nome das pessoas, Damião, seu Damião, seu Damião, aqui do bairro Santa Luzia, seu Damião, pode contar que a gente vai continuar, nesse caso, até resolver, esse é o trabalho do primeiro impacto, olhar pra população, dar voz, e continuar no caso, tá bom? Muito obrigado, Jéssica, uma ótima tarde, um abraço, seu Damião, meio dia, dois minutos, aliás, você pode participar com a gente, você viu aí o seu Damião, participou com a gente através do WhatsApp, já manda a imagem, filma com o celular deitadinho, que é pra facilitar, faz lá a imagem, tira a foto, e manda aqui pra nossa equipe, se você tiver uma reclamação, como essa, se for vídeo, manda também, flagrante, ah, saindo de casa, filmou um acidente, tem um circuito de segurança aí, na sua casa que flagrou um ladrão, manda aqui pra gente, é muito importante a sua participação, com denúncia, com reclamação, o pessoal também tá participando, ó, mandando mensagem daqui pro apresentador, Eliseu, de Catanduva, boa tarde, Sandro Pires, Deus abençoe, sucesso, sou seu fã, abraço, não tô pagando pro Eliseu não, viu gente, não tô pagando, nem conheço pessoalmente, é de Pereira, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ou Três Lagoas, Sandro, parabéns, você merece, Fábio de Andradina, sempre assistindo você, parabéns e sucesso, na sua nova jornada, obrigado Fábio, José Neno de Catanduva, boa tarde, meu aniversário é hoje, 4.4, tá novinho, tá um bebezinho, boa sorte nessa nova jornada, Deus te abençoe, amém, quem mais, Neiva de Aracatuba, olá, bom dia, Sandro Pires, parabéns pelo seu programa, aqui em casa, todos gostamos de você, que bom, espero agradar, bom sucesso, e que você continue, né, sendo abençoado por Deus, amém, beijão, obrigado Neiva, tem mais? Tem, tá congestionando o WhatsApp aqui, Silvio Garcia de Rio Preto, bom dia amigo, Sandro Pires, parabéns pela nova casa, o SBT contratou um grande repórter, obrigado Silvio, um abraço, fica com Deus, viu, meio dia, 4 minutos, vamos sair para o intervalo comercial, tomar mais um águinha, é importante, você já está se hidratando aí, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aquele caso, infelizmente, do pintor, esse rapaz aí que você está vendo nas imagens, um pintor que morreu, eletrocutado, ele encostou, o cabo de pintura, do rolo, sabe, num fio de alta tensão, lá em Mirassol, a área foi isolada, grande movimentação, daqui a pouquinho a gente traz esta informação, e muito mais, porque o primeiro impacto, você sabe, a notícia chega primeiro, aqui no SBT, e daqui a pouquinho eu te mostro tudo de bandeja, tá bom? Já já volto. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua companhia, agora a meio-dia, sete minutos, aqui a notícia não para, do começo até o fim, é notícia e informação, todos os fatos da nossa região, de São José do Rio Preto, vamos falar sobre um pintor, que morreu eletrocutado, enquanto trabalhava em Mirassol, um caso triste, a Larissa Cruz está ao vivo com a gente, e tem mais detalhes, sobre esse triste caso, né Larissa, boa tarde. Boa tarde, Sandro, realmente, né, bastante triste, viu, esse, esse acidente aconteceu ontem, no finalzinho da manhã, ali por volta, do horário do almoço, nessa loja vermelha, que está aqui atrás de mim, a gente pode perceber, que tem bastante fio de alta tensão, bem ali na fachada, que é justamente, onde esse homem, de 40 anos, estava trabalhando, ele foi contratado, para pintar a fachada, ele subiu ali na escada, e quando foi realizar o serviço, acabou encostando, o rolo, aí de pintura, em um desses fios de alta tensão, a descarga foi tão grande, que ele acabou caindo, de uma altura, de aproximadamente, seis metros, o SAMU foi chamado, a ambulância foi chamada, ele foi socorrido, chegou a ser encaminhado, para a UPA, aqui de Mirassol, mas infelizmente, já sem vida, claro que a perícia, esteve aqui no local, hoje de manhã, a nossa equipe, também ligou, nessa loja, aqui para os proprietários, para entender, se esse homem, estava com equipamento, de segurança ou não, mas por enquanto, nós não tivemos retorno, viu Sandro, e olha só, a perícia, como eu disse, esteve no local, vai investigar o caso, o corpo dessa vítima, já está sendo velado, no cemitério, aqui de Mirassol, no cemitério municipal, e está previsto, o enterro, para cinco da tarde, também, aqui no cemitério, de Mirassol, mas fica aí, o questionamento, do que poderia ter acontecido, se ele estava, ou não, com esses equipamentos, de segurança, mas o fato, é que, ele caiu, aí, de seis metros, e acabou, não resistindo, mesmo sendo, encaminhado, aí, para o pronto-socorro, não teve muito, o que fazer, Sandro. É triste, e lamentável, aliás, a gente passa, na frente, de muitas empresas, grandes empresas, geralmente, você vê, uma plaquinha, há tantos dias, sem nenhum, acidente, isso aí, acaba sendo, comemorado, porque o acidente, ele pode, acontecer, mas, ele, pode ser evitado, ou diminuído o risco, é isso, que as autoridades, vão ter que ver, é lógico, que nada, vai trazer de volta, a vida desse rapaz, mas, tem como alertar, e eu faço, esse alerta, todos os profissionais, conheço, um monte de gente, aí, que atua, como pintor, como eletricista, tem que tomar, muito cuidado, e o que a gente, percebe, né Larissa, eu não sei, a obra, já estava, quase no finalzinho, né, porque, a gente está vendo, né, a fachada bonita, pintada, imagine só, né, nos últimos momentos, do trabalho, e o risco, ele existe, né, é lógico, existem regras, existem EPIs, que tem que ser usados, para diminuir, o risco, evitar acidente, infelizmente, esses fios, de alta tensão, estão por todos os cantos, hoje, em dia, muitas construções, novas, a fiação, passa por baixo da terra, são subterrâneas, aliás, as cidades, tem que começar, a pensar nisso, né, outro dia, deu um, um temporal, em São Paulo, deixou, grande parte da cidade, sem energia, por quê? Fiação, árvores, vento, acabou caindo, acaba ficando sem energia, e muitas vezes, gerando acidentes, como esse, porque ali, tem uma distância, muito pequena, é isso que eu queria, ver com você, Larissa, há uma distância grande, pequena, é a calçada, né, e a fachada ali, a gente vê que é bem alta, obra, pelo que você percebeu, estava no finalzinho. Sandro, dá para perceber aqui na imagem, bem, eu estou até olhando aqui para o ladinho, para conseguir explicar para o pessoal, embaixo aí, desse, desse círculo, com o nome da loja, está sem a pintura, está um pouquinho mais claro, todo o restante, já tinha sido pintado, parece que a tinta, está bem fresquinha, sabe, e para o pessoal entender, em casa também entender, essa loja, fica bem no centro de Mirassol, eu estou aqui na praça, da matriz de Mirassol, onde tem essas lojas, de calçadão mesmo, então, foi bem chocante, para quem passava por aqui, e acabou presenciando, esse acidente, mas como você disse, o fio, é bem próximo, da fachada, viu, é bem próximo, da loja, por mais que tenha uma distância, aí, de aproximadamente, seis metros, realmente, é bem perigoso, aí, para o pessoal realizar o trabalho, e dá para a gente perceber também, olha, no fundo da imagem, que a maior concentração de fios, está bem nessa parte, aí, que está sem pintura, né, que a pintura está um pouquinho, mais desgastada. É, triste, lamentável, nem sei se é possível, quando for fazer, uma obra dessa, uma pintura, de repente, no final da tarde, ou final de semana, desligar a energia, nesse ponto, para não correr, um risco tão grande, assim, né, embora, a pessoa, pela imagem aí, parece já ter, uma experiência grande, grande, mas, muitas vezes, a confiança da pessoa, de já ter feito aquele trabalho, muitas vezes, acaba favorecendo o acidente, os nossos sentimentos, aos familiares, né, e cabe o alerta aí, para todos os profissionais. Muito obrigado, Larissa, uma ótima tarde para você. A gente vai dando sequência aqui, no estúdio, do SBT, interior, em São José, do Rio Preto, para toda a nossa região. Agora, meio-dia, 13 minutos, vamos falar sobre, tenho certeza, um problema, você vê, né, porque, primeiro, rodovias, aqui na nossa região, tem um monte, rodovias ruins de trafegar, você, que roda aí, pelas rodovias, já deve ter encontrado alguma, aí o pessoal faz aquela operação, para recap, recap, recuperação, da via, só, que, eles recuperam, com um movimento, para um lado, né, recuperam, aí liberam aquele lado, fecham esse lado, é o pare-siga, e aí, esses buracos, né, da má conservação do asfalto, né, tem que ser recuperados, porque senão, a gente não consegue trafegar, só que, esse sistema pare-siga, tem favorecido o número de acidentes, bem significativo, como a gente, já mostrou aqui, nos nossos telejornais, né, principalmente, o último, foi na rodovia, Assis-Chateaubriand, entre Olímpia, e Rio Preto, nos últimos cinco meses, foram registradas, 19 batidas, no trecho, que está, com o sistema, pare-siga, o pessoal, tinha que melhorar, sinalização, né, colocar mais gente, avisando, ó, tem que parar, e acelerar, o trabalho, de recuperação, dessas estradas, sei lá, fazer, no período noturno, ou final de semana, eu não sei se isso aí, é possível, né, para evitar, esse tipo, de acidente, porque o fluxo de veículos, aqui na nossa região, é muito intenso, por isso, a nossa equipe, esteve lá, em, Olímpia, nesse trecho, perto de Olímpia, na Cis Chateaubriand, mostrando, como é que está, esse sistema, pare e siga, um problema, para os motoristas, embora, tenha aí, a recuperação, da estrada, Melissa Alcântara, trazendo a notícia, nesse horário de almoço, aqui, no primeiro impacto interior. Oi, Sandro, bom dia para você, e para todo mundo, que está assistindo, ao primeiro impacto interior, nós estamos aqui, na rodovia Cis Chateaubriand, na cidade de Olímpia, bem no trecho, olha só, onde estão sendo realizadas, as obras aí, de recuperação, da via, no trecho, onde eles estão usando, o sistema, pare e siga, que tem sido aí, criticado, principalmente, por conta, da sinalização, algumas pessoas, reclamam, que falta a sinalização, mas eu confesso, que as autoridades competentes, vão ter que realmente, investigar, o que tem ocasionado, aí, tantos acidentes, por quê? No caso, aqui, da rodovia Cis Chateaubriand, a gente percebeu, que a obra, está sim, bem sinalizada, tem orientação, com relação, à velocidade, com relação, à realização, das obras, nesse momento, esse trecho aqui, sentido, Olímpia Barretos, é que está, parado, vou mostrar ali, sentido, São José do Rio Preto, está liberada, a via, mas, como você disse, muitos acidentes, têm acontecido, por aqui, na semana passada, uma jovem, aí, de 19 anos, morreu, isso, porque ela, estava vindo, no caminhão, com o pai dela, e o pai dela, não observou, que o trecho, estava parado, o trânsito, parado, e acabou, batendo, no caminhão, da frente, caminhão, que estava, ali, obedecendo, a ordem, de parada, aguardando, a liberação, da pista, foi, impacto, essa jovem, acabou, aí, perdendo, uma das pernas, e, por conta, dos ferimentos, não resistiu, e, acabou, falecendo, e, não é, uma exclusividade, aqui, da rodovia, Cixa Tobriã, não, na BR-153, também, alguns trechos, de obras, com o sistema, pare e siga, um mês passado, um homem, morreu, carbonizado, ele, estava ali, esperando, também, a liberação, da pista, e, um caminhão, bateu, na traseira dele, com o impacto, ele, acabou, batendo, numa caminhonete, que estava, à frente, e, o carro dele, entrou, em chamas, e, infelizmente, ele, veio, a falecer, nos dois casos, pista, interditada, congestionamento, transtorno, e, o pior, não é a perda, de vidas humanas, e, como eu disse, no início, as autoridades, vão ter, aí, que se debruçar, para entender, se falta a sinalização, se é uma pressa, dos motoristas, se é uma desatenção, o que está acontecendo, que tem feito, aí, com que tantos acidentes, aconteçam, a gente, ainda está aqui, olha só, a pista, ainda não foi liberada, no sentido Barretos, um tráfego intenso, aí, de veículos, principalmente, de caminhões, o que deixa, aí, a situação, ainda mais perigosa, e nós vamos continuar, acompanhando, e cobrando, para que, a condição melhore, para que, menos acidentes, aconteçam, sangro. Tá ok, obrigado, Melissa, olha, eu não sei, como que o pessoal, executa as obras, nessas estradas, da nossa região, mas, essa Cixatobriand, é igual a BR, é obra, direto, termina uma obra, outra obra, aí, terminou a aquel, já volta na primeira, não é verdade? Direto, a gente vê obras, eu não sei, o pessoal tinha que fazer, um asfalto, que demore mais, para se estragar, porque, se não, é obra, em cima de obra, é dinheiro nosso, também, que está indo, né, e aí, é esse transtorno, que pode ocasionar, um acidente grave, como a gente viu, dois acidentes, pelo menos graves, fora o transtorno, porque você tem que sair, aí, de casa, pelo menos, meia hora antes, porque, se não, você vai chegar, atrasado, no seu compromisso, né, se você, muitas vezes, está passando por ali, você encontra o Siga, nossa, é como ganhar na Mega Sena, como ganhar, você comemora, agora, se você, encara, o pare, aí, é um problema sério, realmente, então, nossas autoridades, ó, vamos investir dinheiro, em algo que preste, porque, muitas estradas, aliás, a gente vai preparar, uma reportagem, até estradas pedagiadas, porque a Cixa Tobriand, não é pedagiada, até estradas pedagiadas, eu não sei, o que o pessoal faz, né, obra em cima de obra, eu não sei, por que disso, né, quem está, levando vantagem, em cima disso, direto, e aí, é um transtorno muito grande, né, e é uma estrada, na maior parte dela, pista simples, algo absurdo, aliás, estrada que tem que ser duplicada, essa Cixa Tobriand, porque fora o Pareciga, também tem outros riscos, principalmente nos trevos lá, entrando para a cidade de Olímpia. A gente vai ficar de olho, nessa notícia, você quer dar uma sugestão de reportagem? De repente, você tem uma sugestão de reportagem, mande para a gente, através do nosso WhatsApp, denúncia, né, você que está em casa aí, olha, eu queria dar uma sugestão tal, manda aí, tem um vídeo, um flagrante, uma denúncia, uma reclamação, quer comentar o conteúdo aqui do programa, é só participar com a gente, 17981278656. Vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Primeiro Impacto Interior. Até já! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, a sua companhia, nesse horário de almoço, vou ser ligado aqui no SBT, agora meio-dia, 23 minutos. Olha, agora nós vamos fazer um alerta, né, esse alerta, né, é feito pelas autoridades de saúde, o mosquito da dengue, que é bichinho pequenininho assim, deve tocar o terror no ano que vem, acredite, isso é sério. Isso se a gente não combater ele agora. É verdade, é que depois de muitos anos, quatro tipos de vírus diferentes estão circulando ao mesmo tempo. O que isso significa? risco de epidemia. Vamos acabar com o mosquitinho? Vamos falar ao vivo com a Jéssica Tábuas? Jéssica, como é que está a situação aqui na nossa região? Porque parece brincadeira, a gente tenta levar na brincadeira, mas é muito sério, é muito sério, depende de cada um de nós. Eu já ouço falar da dengue, do mosquito Aedes aegypti, há décadas, há muito tempo, e infelizmente até hoje ele persiste, e agora com essa variação aí, é triste, lamentável, e cabe o alerta. Jéssica, com você. Olha, Sandro, a situação aqui na nossa região não é nada animadora. Para vocês terem uma ideia, nas três maiores cidades da nossa região, que era Satuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, tivemos 30 mortes esse ano, e pelo menos 40 mil casos de dengue. É muita coisa, é motivo para se preocupar, e existe uma preocupação ainda maior para o ano que vem, Sandro, justamente por conta dessas variações que têm aparecido. Esse ano o país registrou pelo menos quatro tipos diferentes da dengue circulando aqui no Brasil, inclusive na nossa região houve registros, oito casos, pelo menos, da dengue tipo 3, isso em Catanduva e São José do Rio Preto, os pacientes já estão se recuperando, passam bem, mas esse tipo, por exemplo, o tipo 3 da dengue, que não dava as caras, Sandro, há pelo menos 15 anos, e aí começou a surgir. E a gente tem que lembrar o quê? Que existe toda essa preocupação agora no presente, no futuro, então a partir do ano que vem, porque essa onda de calor que a gente está vivendo, que é desencadeada pelo fenômeno El Ninho, isso piora mais ainda, acelera o processo desse mosquitinho tão pequenininho que você falou, que faz o maior estrago. Então, a gente precisa tomar cuidado e abrir os olhos para esse problema grave de saúde pública. Ô, Jéssica, o Ministério da Saúde deu um alerta, mas na prática, eles vão fazer alguma coisa para combater o mosquito, orientação à população, à cobrança, porque tem muita gente que espera os agentes chegarem em casa para fazer realmente aquela varredura, o que vai ser feito? Olha, o Ministério da Saúde, Sandro, está de olho, claro, inclusive já anunciou até a liberação de 256 milhões de reais para estados e municípios combaterem a doença, inclusive existe uma expectativa de que pelo menos esse ano seja liberado mais de 100 milhões de reais para que o trabalho já comece a ser feito, só que nada adianta, de nada adianta todo esse dinheiro para que os agentes vão aí nas casas, façam os trabalhos de vistoria, de orientação, se o morador não abrir o portão para esses agentes e outra, se nós moradores não fizermos a nossa parte. Olha, Sandro, eu além de repórter tenho uma vida, a gente é dona de casa, cuida ali da nossa casa, então, por exemplo, eu tenho um cachorro, chegando em casa, eu sempre estou lavando ali a vasilhinha do cachorro com bucha mesmo para tirar qualquer ovinho do mosquito que fica bem grudadinho ali na vasilha. O pessoal sabe que eu não sou muito boa com planta natural, mas mesmo assim eu tenho uma lá em casa, coloco a areia em cima, não deixo acumular, tampo todos os ralos, enfim, eu falo que eu tenho o tique, sabe, de deixar tudo limpo, então eu não acumulo nada e é isso que a gente tem que fazer todos os dias, porque às vezes num descuido a dengue vai lá e acaba com a nossa vida e a gente diz por aí que tem muitas pessoas, Sandro, que parece que gostam de morar com a morte, porque dentro de casa não cuida, então vira aquela infestação do Aedes aegypti. E muitas vezes a pessoa fica criticando o vizinho, mas ela mesma não faz o seu dever de casa, depende de todos nós, não aguarde o fiscal chegar aí para te multar, para questionar, vamos cada um fazer a nossa parte, porque senão a coisa pode piorar lá na frente e eu conheço gente que morreu por conta da dengue, é uma doença séria mesmo. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, uma ótima tarde para vocês, viu? A equipe que está aí junto com a gente, vamos colocar o povão de casa mandando mensagem aqui para o apresentador, para a equipe, vamos lá, o número está aí na sua tela, Cláudia Regina de Guararapes, bom dia, Sandro Pires, apesar de surpresa, desejo-lhe boas-vindas no SBT Interior, também gostaria de deixar os parabéns para minha mãe, hoje é aniversário dela, o nome dela é Eva Oliveira, parabéns, dona Eva, vai ter bolo, Maria Moraes, ô Maria do Jaguaré, boa tarde, Sandro Pires, estou com você desde ontem e vou estar sempre ligada no primeiro impacto interior, obrigado, viu Maria, conheço pessoalmente, ó, um carinho de pessoa, é, Luciano de Birigui, parabéns pelo programa, Sandro começou as férias da meninada, e a meninada tudo com a gente, agora olha só, que maravilha, duas gracinhas, fica aqui com o tio Sandro, tá bom? é, Marcelo, casal, ô Marcelão, lá de São Paulo, que esteve aqui à frente do jornalismo durante tanto tempo, apresentando também, fala Sandro, sucesso na sua nova jornada, espero que seja feliz nessa casa que fez parte da minha vida por mais de 10 anos, abraço para toda a equipe do SBT, você mora no coração da equipe aqui, viu Marcelo, todo mundo gosta de você, tá devendo um churrasco para eles, viu, só fiquei sabendo isso, José Orivaldo de Mirassol, parabéns Sandro, muito sucesso para você, Deus te abençoe, ô que maravilha, obrigado, viu, obrigado, amanhã tem mais recadinhos, amanhã tem mais notícias, a partir das 11 horas da manhã, e agora eu vou passar a bola, eu sou dessa, então vai de direita mesmo, vou mandar a bola lá para o Mário Bross, vai falar disso, você joga a bola, ô Marião? Ô Sandro, eu já fui bom de bola, viu, agora eu sou a bola, eu engoli a bola também, tamo junto, tamo junto, abraço, meu irmão.